Música Depois de ter terminado o seu relacionamento com José Fidalgo, conforme a imprensa cor-de-rosa noticiou ao longo das últimas semanas, Oceana Basílio decidiu tirar um tempo para si mesma. A atriz viajou até um local paradisíaco há já alguns dias, embora ainda não tenha referido qual o destino em concreto. Conforme se pode perceber através das publicações na sua página de Instagram, Oceana viajou sozinha e não teve problema nenhum com isso. A viagem também tem servido para a mesma exibir a sua excelente forma física que não denuncia as 39 primaveras. Música